Eu agora vou falar de outro que é horroroso, que é o caso de acerca de e o caso de cerca de. O que acontece? Qual é a grande diferença de acerca de para acerca de? Quando você usa a expressão acerca de, você está falando a respeito de alguma coisa, você está falando sobre alguma coisa ou sobre alguém, tá? O que não acontece com a expressão cerca de. A expressão cerca de, ela é usada num valor que é de aproximação. Então, vou te dar um exemplo. Você fala assim, preciso falar com você, tá? Existe uma certa urgência acerca de um possível problema, tá? Que pode acontecer aí nos próximos dias. Então, é claro que o valor aí é a respeito de um possível problema, é sobre um possível problema, tá? Então, esse acerca, ele é junto. Esse acerca que é sobre, ele é junto, ok? Agora, quando eu vim para você e falo assim, estima-se que a população mundial tenha chegado hoje a cerca de 7,4 bilhões de pessoas. Aí, há cerca de 7,4 bilhões, eu estou falando, na verdade, perto de 7,4 bilhões. Aproximadamente, o valor é de aproximação, tá? Então, não se esqueça de que são coisas absolutamente diferentes, tá? E aí, vai fazernın! E aí, vai! E aí E aí